Pera, bate-papo de hoje com Lucas Iudi, tá? Não é o do Playstation, tá? Não é o Iudi que sorteia Playstation, é o Iudi da AGU. Ele já tá entrando aí, vamos falar um pouco com ele, e ele tem uma curiosidade, olha, bacana, ele tem um histórico de mais de 150 mil questões resolvidas no QConcurso, tá? Fala, Lucas, e aí, meu irmão, tudo bom? Bom nome da Laje, parabéns. Gostou? Gostou do nome, não gostou? Gostei, gostei. Piada nova, nunca te ouvi. Nunca, nunca ouvi essa piadinha. Cara, já cantaram assim, Playstation, Playstation, pra vocês? Algumas vezes, algumas vezes. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus. Melhor agora, né? A vida impostada é muito mais tranquila do que a vida de concurseiro, mas tá pensando. Com certeza, com certeza. O Lucas, pessoal, ele é advogado da União, foi empossado agora, recentemente, no dia 7 de junho de 2024. Acertei a data, né? Muito bom. 7 de junho de 2024. Então, ele tá aí, em lua de mel, com a nova vida dele, tá? Que é a melhor fase da vida da pessoa, né? Pessoal, passa o concurso, toma posse, tudo muda, tudo fica bom, né? O que era pesadelo se torna um sonho. É ou não é, Lucas? Exatamente. Até direito ambiental ficou legal. Hoje a gente teve um contato com direito ambiental. Até me surpreendi. Eu falei, nossa, que legal. Entendi a lógica de licença agora. Você tá trabalhando, então, com direito ambiental, é isso? Não. A gente tá no curso de formação. Você tá tendo visitas, né? Hoje a gente foi no Ministério do Meio Ambiente. Daí foi bem legal. Entendeu. Então, pela primeira vez, você chegou lá e falou, nossa, eu adoro direito ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal ganhou vida, pela primeira vez. Ganhou vida. Ganhou vida. Tem sentido, né? Tem sentido. Muito bom. Olha, o Caio pediu pra você mandar um abraço para o Ministério Público de Rolândia. Manda um abraço, né, pra galera? Manda um abraço pro estagiário lá na MP, o Caio, meu grande amigo, um grande assessor do MP. Tô tentando trazer ele à cobradoria. Vamos ver. Quem sabe vem. Vem-se embora, Caio. Você vai ser muito bem-vindo aqui, viu? Um abraço pro Caio aí. A Grazi perguntou. Daqui a pouco eu vou perguntar pra ele isso aí, tá? A Graziane, sobre o curso de formação e tal. Mas, seguinte, eu acabei de descobrir que você fez mais de 150 mil questões no QConcurso. Foi isso mesmo? Pois é, isso mesmo. O Renero tem prints, eu tenho provas. Foi ao longo de todo o período de concurso, tá? Não foi só a procuradoria. Foi desde o começo, mas é um número bem grande, assim, de concursos. Ainda que fosse, sei lá, digamos que você tenha passado, porra, sei lá, 10 anos estudando. Não foi isso, né? Certamente foi menos, mas, porra... Foi menos, foi menos. Né? Certamente foi menos. Isso aí já dá aí, o quê? 15 mil questões por ano? É. Foi um número bem alto, assim, de questões. Era o meu método preferido de estudos. Bacana. Você usava questões para meio que revisar a matéria, é isso? Tanto para revisão, quanto para o processo de aprendizagem mesmo. Porque, como eu tinha uma rotina um pouco corrida de trabalho, família, sempre que tinha algum momento de tempo livre, eu fazia questão. Porque eu penso o seguinte, a questão, você aprende conteúdo novo e revisa ao mesmo tempo. Você não fica só limitado a um artigo. Se eu for ler 10 artigos, eu vou pegar aqueles 10 artigos e só. Agora, se eu for resolver 10 questões, vai ser várias matérias de coisas distintas. Então, acaba dando uma boa bagunçada no cérebro e simula bem a prova. Então, quando chega na prova, você tem uma facilidade maior na hora de ler a questão, saber como funciona. Então, para mim, resolver questão é essencial, assim. Eu gosto bastante. Até um pouco demais da conta, mas é muito bom. Não, bacana. Legal. Cara, então, diz uma coisa. Como que era a sua rotina de estudos? E em que momento e como, ou em que fase do seu estudo, você encaixava as questões? Se tinha algum período que você fazia mais questões do que em outro? Se era algum momento do dia específico, algum dia da semana? Como é que você usava isso? Como era a sua rotina? Eu vou fazer um pequeno histórico, só para a galera entender, assim. Eu, na faculdade, já queria estudar para concurso. Só que eu não sabia qual carreira. Eu queria sair da faculdade concursado, porque eu tinha o objetivo de casar logo. Era um perfil meio atípico. Eu queria passar no concurso para casar logo. Era romântico. Era romântico. O último... Daí, na faculdade, obviamente, eu foquei em concurso de nível médio. Tribunal de Justiça, Câmara Municipal, esses concursos que são concursos menores. Esses concursos demandam decorar a lei seca muito grande. É bem cobrança de lei seca. E só ler a lei é muito chato. Agora, quando você pega a questão, você consegue ver o que a banca brinca com a lei. A banca tira uma palavra. Muda 48 horas, 72 horas. Então, por isso que eu falo que a questão de concurso não era só um modo de revisar. Mas era um modo de entender. Eu já cheguei até a situação seguinte. Eu nunca vi essa matéria. Vou fazer questão para ver como que a banca cobra isso daqui. Para quando eu for estudar, eu não perder tempo estudando coisas que não têm muito sentido. Por óbvio. Você tem que dar a cara a tapa de saber que você vai errar a questão. Se você fica... Tem muita pessoa que tem medo de fazer questão. Eu vou errar. A hora de errar é agora. Se pegar o ranking que eu tinha ali do QConcurso, era tipo... Eu até peguei aqui a conversa com o Renato. Foram 157 mil questões resolvidas, 37 mil erradas, 120 mil certas. Então, tipo assim, é um percentual de erro relativamente alto para quem já foi aprovado. Só que era aquilo. Começava por questão para ver com o que ia dar. E, obviamente, também usava a questão para revisar. E, então, continuando a trajetória, eu consegui passar em três concursos de nível médio durante a faculdade. Passei TJ Paraná, TJ São Paulo e da Câmara Municipal de Rolândia, que é a minha cidade. As duas dos TJ não me chamaram e a Câmara me chamou logo em seguida. Eu entrei na Câmara e foi que eu conheci mais a parte prática do direito. Porque, durante o período que eu estagiei no Ministério Público, eu via que a formulação de política pública dependia muito de uma atuação do MP. Ah, o prefeito fazia alguma coisa, só que o MP falava. Não, não é assim. Então, o MP acabava intervindo um pouco na formulação, como acaba sendo até nos dias de hoje. Então, a minha lógica era a seguinte. Eu quero trabalhar num lugar que eu tenha uma certa liberdade para conseguir formular a política pública e resolver o problema. Então, eu vi que a advocacia pública era o caminho. Só que isso foi descobrir lá em 2018, por ali. Então, eu fiz a faculdade toda sem saber o que era a advocacia pública. Porque todo mundo só conhece juiz, promotor, defensor. Agora que o procurador está um pouquinho mais de destaque. Daí, minha primeira prova foi em 2018. PGE Santa Catarina. Eu fiz a prova, fui relativamente bem. Porque eu tinha uma base boa, assim, de estudo. Mas não consegui passar para a segunda fase. Desde 2019, isso é PGM Londrina. E sempre esses estudos que eu fazia, eu falo só fazendo... Tem um cursinho. Sempre pegava material aqui. Leiteica, aula, esparta, assim. Então, eu nunca tive um cursinho específico para a procuradoria. Daí, eu fui estudando, fui estudando. Em 2019, eu fiz PGM Londrina. E eu me casei. Daí, lua de mel. Aproveitando lua de mel, não sei o quê. Então, eu acabei não fazendo muitas provas em 2019. Prova grande. Eu fiz prova de cidade pequena. Acabei passando ali também, mas não fui chamado. Em 2020, eu vi a pandemia. Daí, que foi um tchan. Eu sabia que eu, tipo assim... Quando eu fazia as provas, eu tirava, tipo, sete pontos do corte. Oito pontos do corte. Que é aquele limbo. Que você não está tão mal. Que você não sabe nada. Que você não está tão bem a ponto de passar. Daí, eu vi que eu precisava dar uma aprofundada em algumas coisas. Daí, que eu comecei a procurar o cursinho. Comecei a ver uma coisinha ou outra. Comprei um material solto do... Já era casado, de financeiro. Um material solto de outro professor. Só que ele não estava encaixando, sabe? Ficava muito esparso. O conhecimento ficava muito solto. Daí, em maio de 2021, vocês lançaram o passaporte. Acho que foi a primeira ou segunda vez que lançaram o passaporte? É a primeira, turma. Não, em maio foi, acho que a segunda. Mas a primeira foi em 2021, em janeiro. Então, foi em maio de 2021. Maio de 2021 com aquele marketing muito bom de vocês. Não que nem o marketing que postaram agora há pouco. Ficou meio tendencioso. Mas o marketing, um marketing apropriado para todas as idades. Que falava sobre a questão de estúdio ou passe de graça. Era dois anos se você... Ou devolução do dinheiro. Daí, eu pensei. Ah, é interessante. Era um investimento alto. Eu até conversei com você no WhatsApp. Falei, ô Chico, faz um desconto aí no Pix, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na época, vocês eram mais... Com menos informativos marqueteiros, eram mais fáceis o acesso. Daí, conversou. Falei, ô Lucas, pode ser. Fala um desconto para você. Você deu umas descontas de 300, não é? Falei, beleza. Paguei. Daí, eu comecei a estudar. Daí, eu falei, ah, então, acho que eu não tenho um bom conhecimento ainda. Eu consigo resolver questões, mas eu não consigo aprofundar. Às vezes, eu não consigo entender porque eu acertei a questão. Daí, eu comecei a estudar. Focando na PGR Rio Grande do Sul. Porque eu sou do Paraná, então, era a prova mais próxima ao Rio Grande do Sul. Que seria ali, final 2021. No meio do caminho, saiu a PGR Goiás. Daí, PGR Goiás, aquela frase do René, não tem como perder esse concurso. Daí, eu falei, ah, vou fazer PGR Goiás, né? Encaria a PGR Goiás. E eu fui bem. Eu fiquei bem próximo. Fui em 74. O corte foi em 75. E isso me deixou, ao mesmo tempo, triste, por não ter passado, óbvio. Mas feliz porque, tipo assim, foi um concurso de nível bem alto. Muito alto mesmo. E tá ali na boa. Falei, então, eu tô brigando ali. Tô na galera que tá brigando. Vem a PGR Rio Grande do Sul, duas semanas depois. Acho que foi duas semanas. É, foi. E daí, de novo. Corte 7-2, nota 7-1. Bateu na trave de novo. Falei, caramba. Eu comecei a ficar um pouco mais irritado, né? A última era Mato Grosso do Sul. Daí Mato Grosso do Sul eu fui, mas acabei indo pra segunda fase também. Ficou, acho que uns três pontos do corte. Daí, 2020, durante essas provas aí, 2021, a minha esposa descobriu que tava grávida, que a Esther tava a caminho. Daí eu pensei, como que eu vou conseguir conciliar agora, né? Essa vida de pai com o concurso. E uma coisa que eu sempre tive em mente, que o concurso era uma parte da vida. Não era a parte principal. Era uma coisa a mais na minha vida. Eu nunca vinculei a vida de concurso pra... Ah, eu vou ser feliz quando eu passar no concurso. Ah, eu vou estar plenamente satisfeito quando eu passar no concurso. Não, isso nunca fez parte da minha cosmovisão. Eu sempre entendi o seguinte. Eu já tenho o que eu necessito, mas se vier ao concurso, é bom. Daí, 2022, eu optei por não fazer algumas provas. Porque a Esther nasceu. E a PGDF chegou a ser marcada. Depois jogou um pouco pra frente. A data da prova ia ser bem próxima ao parto da Esther. Daí eu falei, não vai ser um momento bom de viajar, encarar, essas coisas assim. Eu optei por não fazer. PGDF, advogado do Senado. PGDF, Santa Catarina, que teve também. A GE Minas. Então, eu perdi várias provas boas de 2022. Essa leva aí. E eu penso que talvez eu tivesse passado. Porque eu já estava num ritmo bom de indo pra segunda fase. Eu não fiz. A única prova que eu fiz em 2022 foi PGM Maringá. Que é a cidade próxima a uma horinha de casa. E eu pensei, PGM Maringá é boa. Se eu passar, eu não preciso mais estudar. Porque paga bem, paga teto. E tá do lado de casa. Fui fazer a prova e, de novo, fiquei próximo do corte. Então, eu falei, caramba, alguma coisa não tá encaixando. Não tá batendo assim. Daí, ali, mais ou menos, começo de 22, assim, naquela época, assim, final de 22, eu recebi uma proposta da Câmara de assumir a direção da Câmara. E assumindo a direção, eu teria que me afastar do escritório de advocacia que eu estava. Eu pensei, no lado é bom, eu vou ter mais renda fixa e não vou ter os problemas do escritório. Vou passar pro meu irmão, que tá advogando, fica mais tranquilo. E foi uma escolha acertada. Porque, mais ou menos, ali, final de 22, as coisas começaram a engrenar. Eu comecei a ter uma rotina a mais de, tipo, conseguir leitura de PDF, revisão. Consegui ter um norte. E, já uma dica pras pessoas, eu sempre tinha uma grande dificuldade de ser organizado. Na vida e nos estudos. Então, pra galera que tá chegando agora no passaporte aí, que tá começando, uma dica muito valiosa é baixar os PDFs, ler os PDFs, grifar os PDFs do jeito que vocês querem e deixar salvo esses documentos. Eu tinha o hábito, e ainda tenho, de fazer muito resumo. Então, eu sempre começava um resumo novo. Eu ia estudar controle de constitucionalidade. Eu começava, resumo de controle de constitucionalidade. Eu tenho uns 10 resumos aqui. Só que isso perde muito tempo. E, depois de um tempo, que você já tem uma base, você não precisa escrever de novo. Tudo que tem um resumo. E o material, o material do Revisão, especificamente, que foi o que eu estudei, já tem essa ideia de resumo. Então, você não precisa de pegar, estudar, tudo de novo. Você pega, grifa o material, e depois, se quiser o resumo, tem outra versão do PDF. Então, isso foi algo que eu demorei muito pra aprender. E faltou um pouco disso na hora que eu cheguei na discursiva e na prova oral. Porque eu não tinha o material meu revisado. Eu tinha que pegar o material de novo, ler de novo, e começar esse processo de novo. Então, isso é uma questão de organização. Se a pessoa se organiza no começo, ela vai ter. Então, respondendo a pergunta, eu estudava por material, leitura de PDF, resumo, vídeo-aula, eu gostava muito de vídeo-aula. Eu assisti praticamente todos os vídeos que vocês têm disponíveis no YouTube, eu assisti. Porque, como a Esther era pequenininha, eu colocava ela no canguru, colocava um fone de ouvido e saía caminhando ouvindo vídeo-aula. Aquelas de jurisprudência, revisão, um ano em sete dias, seis meses em sete dias, já sabia tudo. E foi muito legal que uma das dicas que você deu em alguma das provas da AGU, de constitucionalismo feminista, não sei se você lembra disso, um termo muito específico. Você falou, ah, tem, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É uma tendência. E a prova da AGU, na segunda fase, caiu sobre aquela questão da licença-maternidade. Ah, a prorrogação. O julgado. Tipo assim, era muito aquilo. Falei, caramba, eu ouvia você falando, é isso, 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 isso. Então, como eu tenho um, eu gosto bastante de ouvir pregação, então, a videoaula é muito próxima de pregação. Eu ouço o que a pessoa fala e já fica memorando a cabeça. Ó, aqui, esse tópico, assim, assim, assado. Tipo, o Renério falando de contrato administrativo. Ah, eu não sei porque o STJ decidiu assim, porque na minha cabeça eu decidiria assado. Então, isso grava muito na cabeça. Então, ela tava sendo bom. Então, acabou dando um bom norte. Então, eu usava muitas videoaulas, muitos PDFs e principalmente questão. Daí, questão, eu falo que você consegue resolver questão. Enquanto você tá no trabalho, tá com o tempo livre. Enquanto você tá no churrasco, com os amigos, dá pra você resolver questão. Eu cansei de estar em churrasco, no celular, mas o que você tá fazendo? Tô vendo umas questões aqui. Porque, primeiro, acalentava o coração, tipo, estou aqui, mas estou fazendo alguma coisa útil. E o cérebro vai lembrando, vai lembrando informações. E é muito massa como o cérebro funciona. Já aconteceu várias vezes. Eu fui fazer uma prova. Eu falei, nossa, daqui eu resolvi questão no shopping, enquanto a minha esposa tava provando roupa. Daí, daqui eu resolvi questão enquanto eu tava esperando a tua pessoa pra buscar no médico. Porque, eu não sei se com todo mundo, mas o meu cérebro tem a facilidade de decorar as coisas que eu fazia no ambiente que eu tava. Então, mudar de ambiente e resolver questão me fazia. Olha, então aqui em Londrina eu resolvi uma questão de direito ambiental que é a licença supletiva. Decorei. Daí vai. Então, é uma coisa que eu acho que as pessoas devem funcionar assim, eu funciono assim, não sei se é todo mundo. Mas daí foi. Então, agora que chegou a AGU, eu pensei, agora eu preciso dar uma magnada. Daí começou o método de estudar bastante. Durante o... Quando tinha edital aberto, era no mínimo 100 questões por dia. Isso eu não abria mão. 100 questões. Independente se era certo ou errado ou múltipla escolha. Tinha que bater no T-concurso 100 questões por dia. Que eu pensava o quê? Eu vou ter que encarar 100 questões na prova. Então, o meu corpo precisa estar preparado pra resolver essas 100 questões. Óbvio, que é diferente. Quanto tempo você demorava pra essas 100 questões aí? Demorava muito. Porque eu não fazia direto. Eu não sentava e fazia. Eu ia fazendo conforme aparecia. Tipo assim, ó. Deu um tempo de manhã? Resolvi um pouco. Deu um tempo à tarde? Resolvi um pouco. A minha meta era o número. Ter 100 questões resolvidas. E na hora que eu chegava no dia, eu tinha 100 questões resolvidas, ótimo. O dia foi má. Eu consegui. Deu um dia bacana que eu consegui resolver tudo o que eu precisava. E isso foi se tornando um hábito. Então, quando acabou a prova objetiva, eu confesso que eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não vi as questões. Minhas questões eu não vi o que eu faço agora. Eu tive que mudar. Tive que mudar um pouco o estudo. Daí que foi a questão que eu falei que eu sofri um pouco porque eu não tinha o material, entre aspas, pronto pra revisão. Eu tinha os materiais. Os teléferes estavam lá. Só que eu não tinha o material pra revisão. Então, eu tive que reconstruir. Pro lado, foi bom que eu li novamente os materiais, só que eu gastei um tempo desnecessário que eu não gastaria. Então, se fosse... Você não vinha grifando os materiais, então? Não, não, não. Eu tinha esse hábito de... Ah, eu vou ler o PDF e vou criando meu documento com os pontos principais. Ah, eu vou... Só ler... Então, ficou meio bagunçado isso. Até brinca minha esposa. Toda vez... Vira e mexe, eu encontro resumo. Coloco resumo. Aparece um resumo. Deve que eu usava pra TRT, não sei o que. Coisas que eu fui escrevendo e foram surgindo. Então, com base nisso, eu extraio o ensinamento o quê? Primeiro, a pessoa precisa ter uma organização. Coisa que eu não tive. Mas as pessoas que não têm, fiquem tranquilos. Dá pra passar. Você vai penar mais. Você vai sofrer mais. Mas você vai passar. Porque você vai estar lá batendo todo dia. Treinando, treinando, treinando. E conseguiu ter um norte, né? E, mais especificamente, depois, avançando da objetiva pra subjetiva. E, principalmente, no oral, ali, é treino. É todo dia. Do mesmo modo que eu foquei em ter muita questão, eu foquei em ter muito treino. Eu me colocava pra treinar com todo mundo. No grupo do WhatsApp, eu falei, quem quer treinar? Vamos treinar. A gente nunca viu na vida. Porque, na hora, você vai ter que falar. Então, se você tem vergonha, a melhor forma de perder vergonha é ali. Se você errar, é ali que você vai errar. Não tem problema. Simulado. Deixa eu começar. Vamos fazer. Vamos fazer. Então, esse foi um pequeno resumo da trajetória, assim, de estudo, de concurso. Não sei se ficou claro se deu pra entender. Eu entendi uma das grandes morais dessa história é que treinar é essencial pra você ir bem na prova. Ótimo. Você tem que ter o conteúdo, bem, o conteúdo bom, alto nível, aprofundado, blá, blá. Mas você tem que treinar, tá? Tem que treinar pra objetiva, tem que treinar pra subjetiva, né? Treinar as peças, as questões e tal. E pra provorar, é assim, eu acho que o treino é até mais importante porque você vai ser perguntado ali, né? Na lata. Você tem que estar muito treinado, tem que estar habituado a ser questionado e a responder. Sim. O treino é realmente essencial. Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Pra quem não sabe, o Lucas é novo professor nosso aqui na Revisão, tá? Com muito louco. Ele é novo professor na nossa mentoria X-Force. Pra quem não sabe, a mentoria é um programa que nós temos de direcionamento de estudos pra todos os alunos do Passaporte, né? A gente criou isso na turma anterior do Passaporte, que foi o Passaporte 2.0. E continua, né? Continua nas novas turmas, inclusive na turma que tá aberta agora, do Passaporte Vitalício. E a gente tem esse programa de mentoria e o Lucas é novo professor na mentoria. Então, por que eu expliquei tudo isso? Porque eu queria, Lucas, que você falasse pra gente assim, se você fosse... E linhas gerais, tá? Não é pra especificar demais, nada, não. Mas assim, se você fosse falar com alguém que tá meio perdido, meio iniciando, dar umas diretrizes básicas pra essa pessoa. Como ela se preparar melhor? Como ela se organizar melhor? O que ela fazer no dia a dia? E, inclusive, como ela incluir as questões no estudo diário dela mesmo assim? O que você falaria pra essa pessoa? Bom, primeiro eu falaria bem-vindo, né? Bem-vindo a esse mundo. Você vai sofrer um pouco, mas é um mundo que vale a pena. E é o seguinte, o estudo pra concurso público, ele demanda muita repetição. Muita repetição. E é uma maratona que você não sabe quanto tempo vai demorar. Você pode demorar dois anos, você pode demorar sete anos. Aqui no curso de formação, eu tenho um privilégio de conhecer pessoas que estudaram dois anos e passaram da faculdade ou estudaram dez anos. Então, essa é a grande questão. Você precisa ter em mente que uma hora vai chegar a sua vez. Aquela história da fila, ela é muito grande. Se você pegar a trajetória que eu compartilhei com vocês agora há pouco, em 2021 eu tava perto da fila pra segunda fase. Tava ali uns 500, não sei o quê. Mas eu só cheguei na fila, na nomeação, no final de 2023, com a AGU. Então, é uma fila que às vezes demora pra andar, mas ela anda. Eu vejo que agora, quem tá estudando agora, tem uma oportunidade muito grande. Porque a fila andou muito. Foram 530 nomeados só na AGU. A fila andou muito. E essa galera, a maioria, não vai continuar estudando. Já era, esqueceu. A pessoa nomeada esquece de estudar. Então, a galera tem uma chance muito grande. Primeiro, ter um material bom. E aqui, agora já falando com o professor do Revisão. Vocês estão em boas mãos. Como aluno e professor. Se eu tivesse comprado o material, o cursinho, antes. E confiado em pessoas que já fizeram um bom material, já fizeram um bom caminho. Eu teria muito menos trabalho. Eu sempre fui reticente com o cursinho. Porque tem muito marketing, tem muita coisa envolvida. Mas eu posso falar com propriedade que o material do Revisão é muito bom. Você não precisa de mais nada. Se você pegar o PDFU e conseguir estudar, já é muita coisa. É um material muito pesado. Por óbvio. Você vai precisar de uma disciplina. Você vai precisar saber que não vão ser PDFs de 30 páginas que você vai ser passados. O de controle do Chico, se eu não estiver enganado, eu acho que são 4 ou 5 PDFs. Dá umas 450 páginas. Eu acho uma coisa absurda. É grande. É grande. Mas não tem como você ser procurador sem saber controle de constitucionalidade. Ou até conversei com o Chico há tempo atrás. Previdenciar o público. Eu baixei todos os PDFs, li tudo. É 350 páginas de uma matéria. E você tem que ter isso em mente. Que você precisa estudar. Ninguém vai estudar por você. Vai ter material. Vai ter mentor. Vai ter tudo. Mas você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. E ler. E reler. E entender. Porque essa é a grande dificuldade. O aluno quer que a gente dê a garantia do sucesso. Só que a garantia do sucesso só vai acontecer se ele fizer a parte dele. Se ele sentar e estudar e se dedicar. Porque o resto não tem como fazer. Eu estive acompanhando vocês agora na prova oral. Vocês bolam as perguntas, dão dicas. Mas na hora que chega lá do examinador, é agente examinador. Não tem ninguém. Ah, Chico, vem aqui responder para mim. Léo. Não, ninguém. É você. Então, você tem que se colocar em situação de disponibilidade. De aprender. Então, e outra coisa que é importante a pessoa ter em mente. Já nas partes das questões. Se expõe a fazer questões. Mesmo que você erre tudo. Pega essa prova da PGM com o Iabá. Que saiu aí. Se você quer procuradoria. Imprime ela e resolve. Acertei 30%. Não importa. Mas você sabe que o buraco é mais embaixo. E se você pegou a prova, resolveu, acertou 60%. Ótimo. A caminhada vai ser menor. Mas você tem que se expor. Eu conheço muitas pessoas que têm medo de fazer prova. Que têm medo de fazer questão. Porque vai que eu erro. Vai que eu vou mal. Vai que eu vou ficar chateado. E ela cria um sistema de sabotagem. De auto-sabotagem. Que ela nunca se expõe. Que quando chegar na prova. Ah, se der certo, tá bom. Se não der, tá tudo bem. E vai rolando, enrolando, enrolando, enrolando. E daí sim. Vai usar o passaporte vitalício. Não vai passar em nada. Então, eu acho que a ideia do passaporte é você ir utilizando todos os mecanismos pra avançar. Pra você não precisar usar mais. Então, primeiro, ter um bom material. Segundo, ter uma organização. Ter uma rotina. Eu vou estudar. Eu gosto sempre de fazer um paralelo de estudo com academia. Você não pode falar que você treina se você não tem uma rotina de pelo menos quatro, cinco vezes por semana. Eu não vou na academia. Eu não treino. Eu posso brincar na academia de vez em quando. Estudo é a mesma coisa. Você tem que ir todo dia. Todo dia. Ah, qual o tempo? Três horas, quatro horas. O tempo que você tem disponível. Se você escolheu estudar pra concurso e quer ser aprovado, não quer ser eterno concurseiro, você precisa ter um tempo disponível. Eu escuto que pelo menos, pelo menos umas três horas por dia a pessoa tem que ter. Pra conseguir chegar numa competição boa. Óbvio, eu tenho duas. Pra você ter duas. Mas na hora que apertar as coisas, você vai ter que criar mais tempo. O nosso colega, o Thomas Lousaro, chegou uma hora que ele viu que tinha que sair do escritório. Pra investir tudo. Porque a gente tá falando de uma situação de você sair pra você não ter nada de um cargo, pra você ser aprovado num cargo de altíssimo nível. Hoje, eu ainda não me acostumei. Eu sou advogado da União. É muito massa falar isso. É muito massa. É boa demais. É louco. Esse tempo até você tá querendo aquilo. Eu confesso pra vocês que eu tinha duas metas. Passar na AGU e entrar na revisão. Consegui as duas. Mas, óbvio, a gente precisa pensar nisso. Porque quando eu fui na privilégio na Universidade de Goiás, eu falei, não. Eu vou chegar aí um dia. Eu vou conseguir chegar nesse negócio. Porque a gente via a empolgação com que vocês dão as aulas e que vocês se dão. Tipo assim, vamos ser sinceros. Todo mundo aí tá com a vida ganha. Ninguém faz daí porque precisa de recursos. Faz porque gosta. A gente tá aqui porque gosta. Pra pessoa falar, vamos me dedicar. Vou me esforçar. Eu vou querer mais. Eu vou querer buscar. Então, pra isso a pessoa precisa ter essa disciplina. de não se sabotar e também não ficar ouvindo muitos lados. Ah, porque concurso é muito difícil. Porque concurso passa pouco. Passa. Mas o pouco pode ser você. A prova da AGU tinha 22 mil pessoas. Mas agora a gente tá em 500 daqui. Tipo assim, é o mínimo do mínimo. Mas dá pra chegar. E a gente não tá falando de pessoas que têm um estudo muito grande. Não. Eu vim numa cidadezinha pequenininha. Resolvi estudar. Passei hoje pra Brasília. Muito doido isso. Muito doido como as coisas funcionam. E daí, entra no tripé que eu falo. Até coloquei o nome da live, né? A C.U. do Playstation. O nome da minha live era melhor, tá? Confiaram. Enfim. Era fé em Deus, constância e equilíbrio. O tripé é pra aprovação. Eu vou mudar o nome aqui. Eu explico esse tripé no sentido do quê? Fé em Deus. A gente precisa confiar de que ele tá no controle de todas as coisas. A gente precisa confiar que ele tá guiando e direcionando o processo. Eu vou dar o exemplo que aconteceu comigo ontem. Lembra que eu falei pra você que eu queria passar na PGM Maringá pra ficar perto de casa e conseguir dar um direcionamento? Ontem saiu as lotações da AGU. E você sabe como é difícil lotação boa no começo da carreira. A gente falou pra plantão que caiu pra mim. Maringá. Caramba. Fiquei até arrepiado aqui, cara. Parabéns. Legal mesmo. Tipo, a gente sabe que passar no concurso é difícil. Passar no concurso e ficar em casa é impossível. Tipo assim, é impossível. É só Deus me deu pra ver. É loucura isso aí. E a única vaga que abriu foi pro cargo de advogado da União e na posição que eu consegui pegar a vaga. E só aconteceu porque um cara que tava lá em Maringá fazia 20 anos resolveu vir pro consultivo em Brasília e saiu. Tipo assim, eu vejo muita mão de Deus nisso. Claro. Eu vejo muita mão de Deus. Eu também vejo. Fazendo com que eu não passasse na PGE Goiás. Porque quando você fica por um ponto, você fala Poxa, dava pra ter entrado. Uma questão é uma coisinha que você muda. E uma questão que eu errei que eu lembro até hoje era aquela da súmula do Defensoria Pública. De não receber honorários. E por 20 vezes depois. Na hora eu não me liguei. Eu falei que podia. Naquela época eu não podia. Hoje podia. Naquela época eu teria acertado. Mas enfim. Então, tipo assim. E não ter passado em 2021 na PGE Goiás, na PGE Rio Grande do Sul, na PGE Mato Grosso do Sul, me permitiu um privilégio muito grande. A minha filha nasceu na cidade dos avós dela. Isso é muito massa. O René pode confirmar isso agora. Isso aí também te permitiu agora estar voltando pra casa no cargo que você queria, entendeu? Exatamente. Se você tivesse passado em algum outro concurso antes, certamente você ia ficar lá. Você passou na PGE Goiás. Certamente você ia parar de fazer prova, ia ficar por lá, não sei o que, entendeu? E agora não. Você está aí. Acompanhou a sua filha no começo da sua vida. dela. Fez outro concurso muito bom. E está voltando pra casa, cara. Isso aí é o melhor cenário possível. É o melhor cenário possível. Eu sou muito grato a Deus por isso. As pessoas até brincam. Nossa, Lucas, você é muito abençoado. Eu falo só mesmo. Deus abre muitas portas. Porque a gente consegue ver que não é por nós. E aconteceram algumas coisas durante o processo da AGU que... Você fala que a vaga era pra ser minha. Eu só dou um exemplo. Quando eu fiz a prova da AGU, eu fiquei por três questões do Grupo 2. Três questões é uma quantidade boa pro corte do Grupo 2. Eu estava chateado. Eu fui pra PGF, consegui bem na PFN também. Só que eu queria a AGU, né? Eu queria ser advogado da União. Daí mudou o gabarito. Acho que foram oito anulações e cinco mudanças de gabarito. Eu aproveitei nove. Eu saí de fora do corte pra acima do corte. Tipo assim, eu falei, caraca. Depois na segunda fase, caí exatamente aquilo que eu ouvi na videoaula que você falou na semana. A prova oral. Cai só a questão que eu sabia. Até a questão do doutrinador de processo de trabalho era aquilo. Então, quando é prova pra ser sua, você vai encaçar. Isso é um alívio muito grande. Porque a gente que é concurseiro, o ser humano por si só é ansioso. E a gente se esquece daquela parábola que Jesus disse que o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo, que dá alimento às aves e dá veste aos lírios, é o Deus que cuida da gente. Ele dá o menor. Ele vai dar o maior. Se ele der a capacidade de pensar, de inteligência pra gente, ele vai dar o menor que é o corte. O corte é só um mero acidente. Vai chegar. Se você continuar firme, estudando, se dedicando. E aí entra o meu segundo ponto. A fé em Deus e a constância. Muitas pessoas jogam só pra Deus. Ah, Deus vai me abençoar. Se for minha prova, Ele vai me iluminar. Não funciona assim. Ele só ilumina quem estuda. Pra eu saber aquela resposta que eu ouvi que você falou, eu tinha que colocar vídeo-aula. Pra eu saber aquela questão que eu li a jurisprudência, eu tinha que estudar. As pessoas acham que vai ter uma iluminação. Você vai cair alguma coisa? Deus pode fazer milagre, mas o meio ordinário é você sentar a bunda na cadeira, estudar, repetir, 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 até conseguir chegar no objetivo. E essa constância é muito longa. Eu tenho uma cara de novo. Eu tenho 30 anos. Meu primeiro concurso eu fiz com 16 anos. Pra NSS. Então foram 14 anos fazendo concurso. Não foi dar. Ah, eu tenho bastante aprovação. Curitinho de aprovação isso que eu tenho. Eu acho que passa de 30. Tipo, é muita reprovação pra conseguir uma aprovação. E a galera vê só. Não, hoje tá na AGU. Ah, o Lucas é privilegiado. Passou novo. Tanto de concurso. O tanto de vezes que eu peguei voo achando que eu ia passar e não passei. Isso é muito frustrante. Você tá no aeroporto, corrigindo a prova. Você gastou tempo, gastou dinheiro, investiu sua vida naquilo. Eu falo, não deu. Você ficava, caramba, não é possível. Porque não tá batendo, tá batendo na traga, não tá entrando, não tá entrando. Até a hora que entra, você fala, nossa, eu entendi. Hoje eu entendo porque que não entrou antes. Porque que não entrou todas essas provas. E eu ficava com aquela. Tava pra sair o IPG Paraná, né? Eu ficava com aquele gostinho. Pô, vai sair o IPG Paraná. Se sair, você acha que ia passar. Ia conseguir ficar em casa. Olha que você é o Maringá. Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa doida. Que história boa, viu, bicho? Que história... Cara, é isso que você falou também. Cada um tem que fazer a sua parte para que as condições necessárias para que essa pessoa tenha alguma sorte consigam se realizar, entendeu? Então, se você não faz a sua parte, você não vai ter sorte nunca. Mas se você faz a sua parte, cara, em algum momento as coisas vão se encaixar e vai dar tudo certo. Sim. E o último tripé que eu considero é o equilíbrio, né? Aqui eu distorpo um pouco do Léo. Porque o Léo fala bastante daquele ser desequilibrado intencionalmente. Só que eu penso... Ele fala muito em desequilíbrio intencional. Eu também. Desequilíbrio intencional. Eu prego muito por a questão de conseguir balancear os pratos na vida. Como eu entendo que o concurso não é o principal na minha vida, eu vou demonstrar o que é o principal ou não com aquilo que eu demonstro no meu tempo. Não adianta nada eu falar que o concurso não é o principal se eu passo o tempo todo sentado estudando, não tenho tempo para minha esposa, não tenho tempo para minha filha, não tenho tempo para minha família, não vou na igreja, não tenho tempo para nada. Eu preciso conseguir organizar isso. É o grande desafio. E adiciona isso. A vida é continuando. Trabalho, problema de relacionamento, tudo está rolando. Então você precisa ter uma maturidade muito grande para conseguir equilibrar isso. Uma coisa que eu sempre mantive, inclusive em época de prova, era a minha rotina. Tipo, eu vou pedalar com a Esther, eu vou no parquinho com ela, eu vou na igreja, eu vou fazer as coisas normais. Por óbvio. Porque eu não estou falando que eu tenho uma vida de lazer desregrada. Ah, vou sair todo dia. Não, mas você é aquele momento. Vou dar um exemplo bobo, bem bobo. A gente tinha um grupo na igreja, um grupo de crescimento, toda terça-feira. Eu era responsável para trazer a palavra. Óbvio que trazer a palavra dá trabalho. Mas eu entendi que aquilo era um modo de falar o seguinte, Deus está falando comigo, eu vou falar com as pessoas, eu não posso tirar isso. Tem muitas pessoas que falam assim, depois que eu passar no concurso, eu vou me dedicar para a igreja. Depois que eu passar no concurso, eu vou me dedicar em uma área social. Não, você tem que fazer isso agora. Porque daí que entra naquele outro versículo. Buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. É nessas escolhas. Se você deixar Deus no segundo plano, a gente não coloca isso em prática. Agora, quando você vai buscando, está participando, está envolvido, as coisas vão acrescentar. Isso demanda muito mais esforço e te expõe. Porque todo mundo sabe que você vai fazer prova. Na igreja, tinha uma mobilização de oração muito grande quando ia fazer prova. Todo mundo sabia. Ué, cadê o Lucas? Não está fazendo prova. Está fazendo prova. Então, eu acho isso bom. Tem gente que acha que isso é uma pressão. Mas eu acho que as pessoas torcem por você. Existem muitas pessoas que torcem por mim ao meu redor. Família, amigos, trabalho. Existem pessoas que não estão nem aí. Mas existem pessoas que torcem. Isso é muito bom. Eu lembro certinho quando aconteceu uma situação durante o processo da AGU, que acabou tendo uma eliminação injusta numa das fases. E eu falei com o Léo, falei com o René, eu não falei com você porque a gente tinha tanta intimidade. E eles ficaram em pé da vida. Falaram, o que eu posso ajudar? Não sei o que, não sei o que. Depois acabou revertendo, deu tudo certo. Mas o meu ponto é, as pessoas, elas torcem por você. A gente precisa crer que ainda existem pessoas dispostas de ajudar. E no Revisão, eu contei muito isso. Lucas, vai por aqui. Ah, esse ponto aqui, deu certo. Eu lembro certinho um episódio, uma coisa boba. Na PGE, Espírito Santo, eu tinha aquela correção individualizada. Eu mandei e estava esperando a revisão, a correção. E não vinha a correção. Eu falei, acho que é Thaís ou Thalice. Acho que é Alice. Alice ou Thaís? Não me lembro. Acho que ela está aí. A minha correção não veio. Eu falei, Lucas, você não enviou. Eu falei, enviei. Daí, por algum motivo, eu juntei um negócio lá e me enviou. Não foi. Por algum motivo. A pessoa pediu e falou assim, ah, já era, perdeu. Não, manda para mim que eu vou mandar para o professor e vai corrigir. Mesmo fora do prazo. Do que eu tinha feito no prazo. Só por algum motivo foi. E foi. Então, nessas pequenas exames, quem que realmente se importa com você ou quem que é só, tipo assim, vender material e está aí e ver o que rola. Então, isso eu acho legal. Ter pessoas que apoiam ao seu redor é muito importante. Por isso que eu coloco esse tripé. Fé em Deus, constância e equilíbrio. Óbvio que tem também apoio dos familiares, a esposa, da filha, de todo mundo. Mas engloba nisso, né? De as pessoas estarem ao seu redor torcendo por você. E a caminhada de concurso é muito ingrata e muito cansativa. Os próprios concurseiros, eles são carentes de pessoas amigas. O tanto de amizade que eu fiz nesse processo, de pessoas que eu trocava ideia e falava, ó, vamos conversar, não sei o quê. Ah, vamos treinar. Ó, vai por aqui. Ó, eu vi tal aula, é boa, viu? Porque tem muita gente que não quer se pôr nada, se pôr o curso de revisão. Ah, é bom, vou passar o meu concorrente, não. Acho que a gente tem que entender que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando a gente está buscando, ajudando as pessoas e plantando coisas boas, com certeza, Deus vai colocar as coisas no nosso caminho. A gente não faz por conta disso, mas o resultado natural é isso. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Tanto o concurso da Câmara, lá em 2016, que o último concurso foi em 2000, e saiu um concurso que eu estava me formando, e eu fui nomeado dois dias depois do homologatão, eu vi a mão de Deus. E agora, de novo, um cara sair de Maringá depois de 20 anos de carreira para vir para consultivo e ninguém pegar essa vaca cair no meu colo. Se não for Deus, eu não sei o quê. A gente fala, é sua, então acabou. Então, quando Deus quer uma coisa, Ele abre. Eu quero você na AGU, Ele vai abrir a porta. Tem que esperar, encarar o processo. E nesse processo, a gente estuda, 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 estuda. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, é um versículo, o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Parafraseando, diz, o concurseiro se prepara para a prova, mas a aprovação vem do Senhor. Eu me preparo para a prova como se dependesse tudo de mim. Eu vou estudar, eu vou revisar, eu vou fazer tudo, tudo. 100 questões, 15 mil questões, 150 mil questões. Mas eu sei que se não for de Deus, não vai passar. Eu posso errar o gabarito, eu posso ter dor de barriga no dia, o avião pode atrasar, pode acontecer N fatores. Mas quando é para ser uma prova sua, vai convergir. Isso é muito massa. Conforto no nosso coração. Porque sabe o seguinte, eu estou no caminho certo. Eu não sei quando que vai chegar, mas vai chegar, mas vai dar certo. Hoje eu tenho colegas nesse processo, que hoje está na PGM Camboriú, ou que está no PGR Rio Grande do Sul, advogado do Senado, várias pessoas em vários locais que estão ali, por quê? Dedicaram, focaram. A gente não escolhe qual prova já passar. A gente sai para fazer as provas. Na hora certa vai encaixar. É isso aí. Concordo 100% contigo. Bom, o curso de formação já acabou? Não. Não. Estamos aqui em Brasília, ainda seguimos. O curso de formação, ele está sendo muito bom. Estou falando não hipótese. Está sendo muito bom. Porém, ele tem muitos assuntos de palestras. De que acaba sendo um pouco repetitivo. Acaba sendo coisas que vão se repetindo de maneira cansativa, às vezes. Mas a ideia é muito boa. O contato com os colegas é muito bom. As visitas institucionais são muito boas. Essa ideia de colocar a gente em ministério. Hoje a gente estava trabalhando auxiliar num parecer de veto. É muito massa, cara. Eu acho isso muito massa. Você estava estudando o controle de constitucionalidade, o veto, o artigo 225 que eu brinquei, uma questão específica que vai sair aí, né? Então, tipo assim, você fala, mano, isso é muito massa. Você estava estudando uma coisa, agora colocando em prática. Eu gosto muito disso, de colocar em prática aquilo que eu coloquei de conhecimento. A ideia do curso de formação é durar a fase presencial até dia 2 de agosto. A gente tem até dia 16 de agosto para se apresentar na lotação. Daí, a partir do dia 16 de agosto, começa a fase de processo mesmo, esse tipo de coisa. Então, está sendo... É a primeira vez na AGU, a primeira vez na história da AGU que tem esse curso de formação. Antes a pessoa chegava, tomava posse e ia cada um para o seu campo. Então, é uma ideia boa. Eu acho que engrandece a carreira, deixa a carreira com mais cara de carreira função essencial à justiça e nós chegamos com uma maior bagagem. A gente tem contato com muita gente, tem pessoas de diversas áreas. Tem sido uma experiência engrandecedora. Concordo contigo. É bom mesmo esse curso de formação. Tem muita carreira de procuradoria, procuradoria grande até, que nem faz curso de formação. O cara entra lá e pega teu computador, pega teus processos e se tiver dúvida, manda mensagem para um colega que ele vai te explicar. Tipo isso. Mas o curso de formação foi bacana mesmo. Então, você gostou do curso de formação, né? Estou gostando, estou gostando. Está gostando ainda, porque tem ainda mais duas semanas do presencial. Aí, depois, você falou que depois disso tem um intervalo de duas semanas para se instalar, né? É isso, né? Isso, é um período para a gente chegar na lotação e depois vai continuar o curso de formação online por mais um mês. Acho que ele acaba de verdade em meados de setembro, assim. Daí vai ter palestra e carga, palestra e carga. E tem alguns colegas também que estão fazendo curso de formação online e já estão com carga. Daí, como não tinha previsão no edital, eles deram a sua opção ou presencial ou presencial sem carga ou online com carga. Cada um fez a sua escolha no momento que foi nomeado. Bacana, legal. Cara, legal. Foi bom o papo aqui com a gente. Gostei muito de falar contigo. Gostei do que você falou sobre o estudo, sobre a rotina, sobre a tua caminhada até aqui. E gostei ainda mais de saber que, cara, deu tudo certo para você conseguir a lotação na AGU, na sua cidade natal. Rolândia. Ah, você é de Rolândia. Tá, beleza. Bem, na sua terra, seja, e num cenário extremamente improvável. Foi a mão de Deus aí, né? Diferente daquela mão de Deus do Maradona, né? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus aí. Bacana. Lucas, ó, parabéns. Bem-vindo ao Revisão. Tá? Bem-vindo ao Revisão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter escolhido a gente para trabalhar, porque você é um cara muito bacana. Você é um cara muito preparado também. E eu tenho certeza que a nossa equipe vai ficar muito melhor com você. Sim, sim. E os alunos também vão ganhar. Os alunos vão ganhar com isso. É isso. Obrigado pela live, Lucas. Bem-vindo ao Revisão. Parabéns pela aposta e parabéns pela lotação, que era o que você queria. E é isso aí. É isso aí. Obrigado por tudo. Eu agradeço, Chico. Eu agradeço a você, ao René, ao Léo, pela oportunidade de estar trabalhando com vocês aí, né? Como eu disse, era uma meta que eu tinha, né? De estar trabalhando em um ambiente que conseguisse dar ao aluno aquilo que eu sei que era necessário. Suporte técnico, emocional, de dar essa rede de apoio. E eu espero conseguir contribuir. Contribuir com vocês aí naquilo que estiver ao meu alcance para continuar trabalhando. E vamos junto aí, que, se Deus quiser, temos muita caminhada pela frente ainda. Bacana. Vai contribuir sim, eu tenho certeza absoluta. É isso aí, galera, na live aí. Obrigado a todo mundo que ficou até agora, que acompanhou, que comentou. E é isso. Um abraço aí. Valeu, Lucas. Valeu. Chico, valeu. Tchau, tchau. Tchau.